Quero saber, conta pra nós aí, porque a galera tá ansiosa quando essa bichinha chega no mercado e o preço dela. Fala, camada de viseira arranhada, beleza? Estamos aqui para mais um 10 Fados. Hoje, falando de um grande lançamento da Yamaha chegando aqui para o Brasil, né Laner? Estou aqui com o Laner, que é o cara da Yamaha, já tá fazendo parte aqui do canal, tá aparecendo direto aqui, trazendo os lançamentos da Yamaha pra gente. E a gente vai falar sobre a X-Max 250, então a gente vai trazer 10 fatos sobre essa moto que tem controle de tração, tem um motor super tecnológico, tem painel computador de bordo, mas eu vou parar de dar spoiler. A gente já vai direto pro vídeo. E no fato 1, a gente já vai começar falando aí de um item dela que se destaca bastante, que é o seu tanque de combustível, né Laner? Exatamente. O scooter, todo mundo presume que é um veículo pra uso urbano. O bacana do X-Max ABS é que ele é ótimo na cidade, ele é super ágil, mas ele também te dá a condição de você viajar com ele. Porque além do motor potente, né, são 22.8 cavalos, 2,5 de torque, ele tem um tanque de 13.2 litros. Ou seja, uma autonomia aproximada, superior na verdade, a 400 quilômetros. Caraca. Ou seja, o que você precisava, quem tinha um N-Max e gostava e queria ir um pouco mais longe, agora com o X-Max não vai passar vontade. Tá perfeito. E no fato 2, a gente vai falar sobre o controle de tração, é isso? Nós temos um controle de tração na X-Max 250? Exatamente. Mais um item que é exclusivo do X-Max, né, você não vai encontrar na concorrência. E é algo muito útil, porque o público entrante ou quem não tem muita experiência e vislumbra ter um veículo seguro, no X-Max ele vai encontrar isso. Além de ter freio a disco nas duas rodas com ABS, você também tem essa facilidade, essa comodidade a favor da segurança no controle de tração. Por ser um motor com um torque bem abundante, um motor de respostas rápidas, o controle de tração é super útil, principalmente em situações onde o piso tá molhado, naquela faixa que divide o asfalto, que pode tá molhado e pode escorregar com que a roda escorregue, com o X-Max você não vai passar esses meses. E no fato 3, a gente vai falar de mais uma coisa aí que tá chamando atenção nessa X-Max, em espaço do banco. Fala pra nós aí, tu tem informação de quantos litros tem, o que cabe aqui dentro? Olha, em litros não tenho, mas eu vou te mostrar. É tanto litro que não dá pra mensurar, é isso? Eu posso garantir que cabe tudo que você quiser e mais um pouquinho. E sobra espaço. Exatamente. Bom, como você falou, espaço do banco, eu já vou aproveitar aqui e falar assim, do espaço externo. Meu, olha o espaço que você tem pra você sentar no X-Max, a largura do banco. Ou seja, o conforto aqui é garantido. Ainda tem o apoio da lombar e pro garupa, ainda um espaço generoso também, largo, amplo, mas com uma boa alça de apoio também decente, com uma boa ergonomia, enfim. Nesse ponto já é bacana falar do banco, mas a atração aqui não é o externo nesse momento, né? Apesar da costura, do capricho. A gente tá falando aqui desse espaço amplo, ó. O espaço pra dois capacetes de tamanho grande, capacete fechado, 62, um aqui, outro aqui. Você consegue enxergar por que que cabe. Porque a parte de baixo do banco, tem essa parte côncava aqui, que acomoda o capacete sem danificar, né? E além disso, além de você acomodar dois capacetes, você ainda pode levar aqui capa de chuva, enfim. Ou seja, se você quiser, tá voltando do trabalho, quer fazer uma comprinha, ou quer ir passear, levar um monte de coisa, cabe tudo aqui. Cabe tudo. E tem até iluminação, né? Iluminação em LED. Que facilita. Em condições onde há baixa iluminação, isso aqui é uma maravilha, né? Pra você procurar um utensílio, alguma coisa pequena, facilita muito a vida. Show. Ou seja, o anseio de quem gosta de scooter, de ter um espaço amplo sobre o banco, o X-Max vai atender. E no Fato 4, a gente vai falar desse painelzão dela, que tem mistura analógica, digital, tudo junto. Vai, conta pra gente tudo que tem aí nesse painel. Então, a gente denominou o X-Max de Sport Premium Scooter. Então, quando a gente fala do Premium, a gente vê que ele tem um acabamento diferenciado. E quando a gente fala do Sport, a gente vê que essa esportividade tá, por exemplo, no painel também, né? A gente mesclou aí informações no analógico com o digital. O computador de bordo traz amplas informações e, propositalmente, eu deixei ali, ó, TCS ON, que é o controle de tração ligado. Ou seja, você consegue ver as informações que são comuns, como nível de combustível, temperatura, odômetro, odômetro parcial. Mas também tem o consumo instantâneo. E o que é bacana, pra você acessar todas essas informações, basta você utilizar aqui, ó. Praticamente, não precisa tirar a mão do punho. Não, é uma questão de segurança que é muito bem-vindo. Legal. Ou seja, o que você precisar saber, tem tudo aqui, de maneira fácil de ler e... E fácil de controlar. No fato 5, a gente vai falar aí sobre a suspensão, a dianteira e a traseira. A gente sabe que a dianteira tem os destaques, né? Então, vamos falar sobre essa suspensão aí, que conta muito pra quem vai comprar um scooter, né? Exatamente. Outra característica dos scooters, uma característica forte dos scooters, é a agilidade. Só que quando você faz um scooter maior, com uma mecânica mais potente, é óbvio que você vai precisar de mais controle, uma suspensão melhor, um quadro mais reforçado, enfim. Você tem que se preocupar com a agilidade e dirigibilidade desse veículo. E o X-Max, mais uma vez, ele detona nesse item. Além da suspensão traseira ter 5 regulagens, você dá pra ver aqui que é uma suspensão que a gente já trabalhou pra ser bastante progressiva, pela distância dos elos você vê, né? Essa diferença é o que determina a progressividade do amortecedor. Além disso, a gente tem agora na suspensão dianteira, um sistema similar ao das motos. Diferente da maioria dos scooters, da grande maioria, onde as suspensões dianteiras, os amortecedores, são ancorados, fixados apenas numa mesa, na mesa inferior, o X-Max usa um sistema similar ao das motos, com as bengalas sendo fixadas na parte de baixo e a parte de cima. O que você ganha na prática com isso? O que muda? É justamente a questão de estabilidade e, principalmente, a isenção de torções. Então, como a gente falou já anteriormente, que é um scooter que dá pra viajar, quando você pegar uma estrada sinuosa, você vai se sentir muito mais seguro pra abusar, extrair da potência desse motor, das 250 cilindradas, entradas e saídas de curva. Vai estar mais firme adiante. Exatamente, ou seja, se você tem um pacote de estabilidade e agilidade, que é influenciado demais por essa suspensão ser mais reforçada. Mais reforçada. E no fato 6, a gente falou aí das suspensões, agora já vamos aproximar um pouco mais e vamos falar sobre essas rodas. 14, 15, é isso? Com perfil diferenciado? Sim, na verdade é o seguinte, o tamanho delas faz diferença na estabilidade, né? É o efeito giroscópio. A roda dianteira 15 polegadas, na traseira 14. Só isso já seria algo bacana. Mas não tá só aí o destaque nesse item. O X-Maxx é dotado de pneus largos, pneus esportivos. O que que traz de benefício pro cara que vai pilotar? Um pneu mais largo tem uma maior área de contato. Maior área de contato, maior aderência. Maior aderência, maior segurança. Ou seja, mais um ponto a favor da segurança e o ponto também, não dá pra gente fugir, da esportividade. Porque com um pneu mais aderente como esse, mais uma vez eu te digo, você pode curtir o scooter de maneira esportiva em curvas, em estradas mais fechadas, algo que não é muito comum de se ver nos scooters e esse scooter lhe entrega. E no fato 7, já que a gente tá falando aí de esportividade, conforto e pilotagem, vamos falar dessa bolha, ela tem ajustes, né? A gente repara que boa parte dos usuários de scooter acabam comprando o para-brisa um pouco maior, né, pra uma maior proteção. Proteção aerodinâmica e tal, né? Mas nem todo mundo gosta, por conta da estatura. Em função dessa questão, a gente dotou o para-brisa do X-Maxx de duas regulagens. Você pode utilizar na maneira que tá aqui, ou então você pode soltar quatro parafusos e fixá-los cinco centímetros para cima. Cinco centímetros. Ou seja, aumenta a proteção em relação à chuva, detritos, pra quem é mais alto não vai causar problema algum. E tem a questão de estética, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Melhor do que você ter que comprar um acessório é você já ter a moto que te profecia e escolher como você quer usar. E no fato oito, eu fiquei sabendo que além da bolha que a gente ajusta, o guidão a gente também ajusta, é isso? Exatamente, mais uma vez. Pra que ela se adapte melhor ou te ofereça opções de pilotagem pra conforto ou comodidade, enfim. O X-Maxx é dotado de um sistema que você tira essa capa, na hora que compra a moto pode escolher, ou depois que você tiver de tempo em tempo e quiser mudar, o ponto de fixação do guidão dele permite que ele seja fixado 20 milímetros pra trás, que não fica 20 milímetros mais próximo de você. Então pra quem tem uma menor estatura e naturalmente um braço mais curto, essa opção é bastante válida e bem-vinda, né? E no fato nove, a gente vai falar sobre a ciclística e a posição de pilotagem, porque o banco a gente já viu que é enorme aqui pro piloto e tem duas posições de pés e tudo mais. A gente tá muito orgulhoso desse produto, porque a gente sabe o potencial que ele tem, quando a gente fala, por exemplo, do conforto. Conforto não é só esses itens, como a gente falou, do banco amplo, mas sim a maneira que você vai pilotar a moto, a maneira de condução, a posição de pilotagem. O X-Maxx é capaz de abrigar de uma maneira decente tanto o condutor quanto o garupa. Por quê? Porque a gente tá falando, como eu disse anteriormente, de um scooter que ele vai servir pra ser utilizado na cidade e se você quiser, viajar com ele também. Pra você andar na cidade, aponha o pé sob o estribo com a perna mais reta, sem problema. Mas quando você vai passar mais tempo pilotando, a comodidade de poder esticar a perna faz total diferença entre ter que parar toda hora porque a perna tá cansada e você acabar se desconcentrando e o prazer de pilotar ser diminuído. Então, nessa questão de posição de pilotagem, o X-Maxx vai fazer a diferença. Eu tenho certeza que muita gente vai se interessar por ele pela posição de pilotagem. E tem toda outra questão, como eu já disse, da agilidade, da estabilidade, que faz com que a pilotagem seja não só mais segura, mas também muito mais divertida. Fato 10 Então, estamos quase chegando aí no final da lista porque tem o fato extra já, já, que é preço e data de chegada. No fato 10 a gente vai falar do Full LED, o seu design, uma forma geral aí. Conta pra gente como é que foi esse desenvolvimento, como é que tá esse design aí. Eu disse pra vocês, Sport Premium Scooter. Quando a gente diz Premium, não é só na qualidade de acabamento, os encaixes perfeitos, uma pintura bacana, costura do banco caprichada e uma infinidade de outras coisas. A gente tá falando do capricho do design desse scooter. Ele foi premiado já, ele recebeu duas premiações importantes internacionais relacionadas ao design. E não precisa ser nenhum crítico de design pra notar o quanto ele é interessante, né? Todo o conjunto óptico dianteiro formado pelos três faróis com LED, a lanterna traseira dupla, enfim. Tudo isso deixa muito claro o capricho da Yamaha nesse scooter e com certeza ele já se tornou uma unanimidade em termos de beleza. Porque aqui no Salão Duas Rodas 2019, o que a gente mais ouviu falar por parte do público feminino e masculino, que ela é irresistível. Ou seja, a gente tá com um produto aí que não só tem um lado técnico bastante repleto de coisas interessantes, como ele inegavelmente é um veículo atraente. Então, não há como negar que a gente às vezes também olha pelo lado da estética. E o lado da estética a gente tem aqui uma coisa bem resolvida, muito bem feita pela Yamaha. E no nosso fato extra, né, seria o fato 11, vamos falar de preço e data de chegada. Lander, quero saber, conta pra nós aí, porque a galera tá ansiosa quando essa bichinha chega no mercado e o preço dela. Vou contar pra você primeiro que eu também tô ansioso, sabe? Ah, é? Eu tenho auto, motocicletas, não tenho scooter, mas eu vou falar pra você que eu já falei tanto desse scooter. Alizei ele tanto, eu já tô querendo. Cada hora que vai falando vai se apaixonando mais. É verdade, é como se fosse um filho. Pois bem, o X-Max, oficialmente hoje, a gente divulgou que ele estará na rede de concessionárias de todo o Brasil em abril. Em abril de 2020. Exatamente. E o preço não foi divulgado. Contudo, desde quando a gente fez todo, produziu toda a informação pra divulgar pros meios de comunicação, a gente não tinha a noção da receptividade, né? Do interesse gigantesco pelo público. Então, ainda não é algo que vocês podem contar, mas eu já posso abrir pra vocês que a gente está estudando algo que pode ser realmente, tá muito próximo de estudar na realidade, de uma pré-venda através do site da Yamaha. Já tem uma pré-venda ou não? Estão estudando ainda. Exatamente. Não existe a pré-venda, mas é provável que ele exista. E eu não sei se os seus seguidores sabem, mas a Yamaha agora comercializa motocicletas através do site. Então, você vai poder fazer ao que tudo indica, em breve a pré-venda. Nessa pré-venda tem que dar uma entrada, como é que funcionaria? Ainda não tem nada definido. A gente não tem definido, né? Pode até ser uma manifestação de interesse. De interesse. Mas a gente está trabalhando pra antecipar o quanto antes. Pra entender o volume e entender o mercado. A gente entendeu que o volume vai ser muito maior do que a gente esperava. Então, todas essas nuances de quantidade de motocicleta pra atender todo mundo, antecipar preço, competitividade. Competitividade, a gente está muito atento. Vocês podem ter certeza que a gente acorda e vai dormir pensando no X-Maxx e em fazer da experiência de comprar um X-Maxx algo incrível. Então... Alguma faixa de preço? A gente não consegue especular nem um range mínimo e máximo pra gente ter só uma noção pra galera já entender mais ou menos aonde ela vai estar posicionada? Olha, eu não tenho nem um indicativo quanto a isso. Então, seria irresponsável da minha parte, todos os seus seguidores e os meus colegas já, porque eu já também não habituei do teu canal. Já está a brother, todo mundo junto aí. Seria, eu seria irresponsável se eu fizesse isso. Porque eu fico super ansioso pra comprar a moto, enfim. Você sabe bem disso. Então, eu seria até leviando se eu fizesse isso. Falar alguma coisa. A gente vai ter que aguardar aí abril, então. Mas, ó, eu prometo pra você. Ó, hein? O dia que eu sou o Bear, você vai saber em primeira mão. Eu falo assim, do Seco... Tá vendo? Tá aqui, o contrato assinado na mão, hein? Já liga lá pra galera, já pega a câmera e conta pra todo mundo. Em primeira mão no meu Instagram. Então, segue lá já, arroba Seco Melo, que a gente... O Laner jogando pra mim no e-mail vai cair pra vocês. Laner, brigadão por passar todas as informações da X-Maxx. Galera, X-Maxx aqui em primeira mão. Quais são as cores que elas vão estar disponíveis? Já tem também? Definido? Sim, é... Elas vão... Ela vai estar disponíveis... Ela vai estar disponível em três cores. Esse vermelho. Certo. Vermelho fosco. Que é maravilhoso. É um metalizado fosco. Certo. A gente tem o preto fosco também, com as rodas douradas. Legal. E o azul, a versão azul, que é parecido com essa. É metalizado fosco. Legal. Enfim, três opções. O difícil é escolher qual cor levar pra casa. Pois então. Eu já não sei qual levaria. Difícil, também não sei. Galera, então era isso. São os dez fatos, além do fato extra sobre a X-Maxx 250. Laner, obrigado por todas as informações novamente. Não esquece de deixar o seu comentário, o que achou da X-Maxx 250. Se quiser palpitar sobre o preço, pode falar aqui embaixo. E quando sair, a gente vai descobrir quem acertou. Beleza, galera? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Valeu, galera.